Tem 16, processo 48.500, 12, 88, 2002, 42. Substituição do índice de atualização monetária incidente sobre a parcela da energia comercializada pelas usinas hidrelétricas estreito no ambiente de contratação regulada e revisão do valor anual por ela recolhida a título de pagamento do uso de bem público. Diretor relator, doutor André Pepidoni. Em 12 de julho de 2002, o consórcio estreito Energia obteve o direito de receber a outorga da UHE Estreito por ter apresentado o maior valor de UBP a ser pago pela exploração do correspondente potencial hidráulico conforme o critério adotado à época para a escolha dos vencedores em leilões de usinas hidrelétricas. Em 27 de novembro de 2002, foi celebrado o contrato de concessão de geração de número 94-2002 no qual se encontram assinaladas a potência instalada de 845,9 MW, a energia assegurada de 584,9 MW médios e o UBP correspondente a um dozeavo do pagamento anual proposto de R$ 4.130.000,00. Pelo despacho 1087 de 2004, a ANEL autorizou o aproveitamento da queda adicional de 4 metros antes da entrada em operação da usina de Jusante, a HS Serra Quebrada, condicionando a aprovação do aumento de energia assegurada pelo Ministério de Minas e Energia. Ocorre que, em maio de 2005, o MME editou a portaria 247, determinando os montantes de garantia física de energia e de potência da UHE Estreito antes da entrada em operação da UHE Serra Quebrada. Adicionalmente, a portaria do MME 247 determinou que a ANEL procedesse à majoração do uso do bem público na mesma proporção do aumento da garantia física, celebrando o necessário aditivo ao contrato de concessão. Em 10 de outubro de 2007, por meio da portaria 26 do Ministério de Minas e Energia, a garantia física da UHE Estreito foi redefinida para 641,08 MW médios, devido à redução do número de unidades geradoras de 9 para 8, permanecendo os ganhos decorrentes do aproveitamento do remanso enquanto a UHE Serra Quebrada não estivesse em operação comercial. Em 16 de outubro de 2007, a UHE Estreito comercializou 256 MW médios no leilão de energia nova de número 1-2007, o A-5, ou seja, parte de sua garantia física foi comercializada no A-5. Foram firmados os competentes CCAR. Na modalidade por quantidade de energia, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2012, ocasião na qual foi publicado adendo ao edital do leilão intitulado relação de encargo BP Usina Hidrelétrica, com o valor anual de pagamento de R$ 4.526.689, e aí já repercutindo o novo valor da garantia física associada. Em 24 de setembro de 2009, por meio da portaria número 12, o cronograma de implantação da usina foi alterado, ratificando-se o montante total da garantia física de 641,08 MW médio. Em 3 de novembro de 2009, a ANEL aprovou a celebração do segundo termo aditivo ao contrato de concessão, com vista adequado às alterações sofridas pela UGA Estreito, e por meio da correspondência de número 2 de abril de 2011, a Companhia Energética Estreito, na qualidade integrante e líder do consórcio, requeriu a substituição do índice de atualização monetária incidente sobre o pagamento da UBP, previsto no contrato de concessão, relativo à parcela da energia comercializada no ACR. A UBP é corrigida no modelo anterior pela UIGPM, e foi facultado que aquela energia comercializada no ACR fosse corrigida pelo IPCA, então ela está exercendo essa faculdade. Mediante o despacho 1836 de 2011, a SFG liberou a primeira unidade geradora da UHA Estreito para início de operação comercial, a partir do dia 29 de abril de 2011. Então, a partir do dia 29 de abril de 2011, começou a ser devido à UBP. Em 29 de junho de 2011, foi celebrado o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão, de número 94, que, além de transferir a totalidade da participação da empresa Camargo Correia para a empresa Intersemente Brasil, alterou novamente o cronograma de implantação da usina, adequando aos marcos efetivamente verificados. Em 5 de setembro de 2011, durante a instrução do processo, a SCG identificou que não havia sido ajustado ainda o valor da UBP diante das determinações constantes das portarias 247-2005, número 26 de 2007, informando o fato ao consórcio por meio do ofício 1219. Em 19 de setembro de 2011, pela carta 52, o consórcio manifestou-se quanto à comunicação da SCG de que promoveria a alteração dos valores da UBP nos termos definidos na portaria 26 de 2007 do MME. Consultada sobre a alteração, a Procuradoria Geral da Nel exarou o parecer 725 de 21 de novembro de 2011. Em 8 de março de 2012, mediante a nota técnica 99, a SCG fez análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo. A Procuradoria Geral da Nel conheceu da minuta de resolução e do termo aditivo ao contrato de processão e os vistou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera os pareceres 725 de 2011 e 265 de 2012, opinando pela possibilidade jurídica da majoração do pagamento da UBP para a UHA estreito, sendo tal aumento devido desde a entrada em operação comercial da usina. Trata-se da substituição do Índice Geral de Preços de Mercado pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Ampo e PLCA para a atualização monetária dos valores pagos a título de UBP relativos à parcela de energia comercializada pela UHA estreito no UACR. Cuida-se igualmente da revisão dos valores anuais recolhidos a esse título. A substituição pretendida pelo consórcio está amparada pela portaria do Ministério de Minas e Energia de número 147 de 2006 e encontra-se restrita ao montante de energia elétrica comercializada nos leilões de energia provenientes de novos empreendimentos, ficando a parcela não comercializada sujeita ao índice original estabelecido no contrato, ou seja, ao IGPM. No caso, em exame, a UGA estreito comercializou 256 MW médios na UACR, o que corresponde a 39,93% da garantia física atualmente vigente para a usina, que é de 641,08 MW médios, parcela sobre a qual poderá incidir o IPCA, mantendo-se o IGPM sobre o remanescente. Então, na prática, senhores diretores, para 39,93% do valor da UBP a ser pago será corrigido pelo IPCA e o remanescente pelo IGPM. Adicionalmente, destaca-se que essa substituição somente terá eficácia a partir da formalização do aditamento contratual. Importante ressaltar que a portaria de 147, 2006 não estabeleceu qualquer prazo decadencial para a petição dessa alteração. E, portanto, mesmo no caso da UHA estreito, que já iniciou o pagamento da UBP, é possível deferimento do pleito. E aí, esclarecendo uma dúvida que o diretor Romeu me colocou ontem, se havia prazo. Diante do exposto, para atender ao que foi solicitado, deverá ser celebrado termo aditivo ao contrato de concessão, com vistas à substituição do índice de atualização monetária incidente sobre o valor do pagamento da UBP de IGPM para IPCA, apenas no que concerne a parcela de energia elétrica comercializada no leilão de energia nova de número 1, o A-5. Durante a instrução para promover essa alteração, do índice SCG, identificou que a garantia física atualmente utilizada como referência para o recolhimento da UBP não corresponde àquela informada pela portaria 26 de 2007 do Ministério, a qual a redefiniu como sendo de 641,08 MW, diferente do valor original que correspondia a 584,9 MW. Esse ato do MME também determinou que o valor da UBP fosse reestabelecido com base nessa nova garantia física. O valor do pagamento anual da UBP com base na garantia física original corresponde a R$ 4.130.000,00, a ser recolhido entre o sétimo e o trigésimo quinto ano da concessão, inclusive. Considerando a garantia física revisada pela portaria do Ministério, o valor correto a ser recolhido é R$ 4.526.689,01. Ao tomar conhecimento dessa situação, o consórcio manifestou-se argumentando não haver previsão editalícia ou legal para proceder a essa alteração motivada pela revisão do valor da garantia física da UHA estreita. O PARIC-725 da Procuradoria sustenta que o valor da UBP deve ser revisto para dar cumprimento ao que foi determinado pelo Ministério de Minas e Energia ao rever a garantia física do empreendimento. Nem poderia ser diferente, uma vez que o valor do recolhido a título de pagamento ao BP tem correspondência à quantidade da energia possível de ser gerada. Não havendo a correção, o consórcio estaria recolhendo valor inferior ao devido. A SCG, por meio da nota técnica 99 de 2012, analisou a solicitação do agente, concluindo pelo atendimento ao pleito de substituição do índice de atualização monetária incidente sobre a parcela de energia comercializada na CR e pela alteração do valor do recolhido pela UHA estreita título de pagamento de UBP com o recolhimento da diferença em parcelas vincendas. Nada obstante, pela ausência de disposição legal que autorize o deferimento do parcelamento da diferença não recolhida pelo consórcio, os valores pagos a menor desde o início da operação comercial da usina, que se deu em abril de 2011, deverão ser recolhidos pelo consórcio no prazo de até 30 dias com incidência exclusivamente de correção monetária calculada pela variação do IGPM sob pena de incidência da subcláusula segunda da cláusula sexta do contrato de concessão que diz que a multa de 10% sobre a parcela não recebida e juros de mora de 1% independente da aplicação de outras penalidades cabíveis. Passo a leitura do dispositivo de voto com base em tal exposição considerando que consta do processo 48.500.012.88.2002, dígito 42 voto pela emissão de resolução autorizativa e pela celebração de termo aditivo ao contrato de concessão nº 94.2012 como as minutas anexas que visam substituir o IGPM pelo IPCA como índice utilizado para atualização monetária dos valores recolhidos a título de UBP referente à parcela de energia da OGA estreita comercializada no ACR alterar o valor do pagamento anual da UBP para compatibilizá-lo ao que foi determinado pela portaria do Ministério a portaria de nº 26 e também determinar o recolhimento da diferença entre o valor efetivamente pago e o novo valor de uso do bem público no prazo de até 30 dias coincidência exclusivamente de correção monetária calculado pela UIGPM e caso não seja observado essa data que se aplique as condições da subclausula segunda da clausa sexta do contrato de concessão nº 94.2002 é o voto Ok, discussão Eu tenho uma dúvida Essa usina não é mil megawatts de potência? 800 e pouco só mesmo 1.084 No início a autorização foi de 800 e pouco? Foi, depois houve a ampliação Ah, depois que foi a ampliação Eu fui calcular o valor aqui Eu fui calcular o valor aqui e dava uns 75% de capacidade Só existe no Mato Grosso com o TCH Chegou 80, 80 e pouco Isso agora está bom demais Mas realmente que eu lembrava porque ela acho que era mil alguma coisinha que foi ampliada Mas a concessão original a original era para 800 alguma coisa com aquela garantia física? Aquela garantia física foi atendida com mil 500 e pouco original e aumentou para 600 Isso mesmo assim dá 60% É 280 Ok, em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Dito e decidiu para a emissão de resolução e celebração de termos aditivos quanto a de concessão nº 94.2002 para substituir o GPM pelo PSA como início utilizado na atuação monetária dos valores recolhidos do tipo de UBP no que se refere à parcela de energia da UGA e estrela com o estado do BACER alterar o valor de pagamento da UBP para compatibilizá-lo que foi determinado em menos sendo portaria 36 de 2007 e determinar também o recolhimento da diferença entre o valor efetivamente pago e o novo valor pela UBP no passo de até 30 dias com a incidência de correção monetária